Era uma vez, quatro amigos que se conheceram muito novos. Eles se conheceram no cinema e ficaram juntos até morrer. Gente, se peste, se peste. E o nome deles era Samara, Muita Natan e Antônio. Um dia eles foram no cinema. Os quatro foram juntos. Quanto a gente vai andando? Tem gente na frente. Foram juntos. Samara se casou com Antônio. E teve um filho. Babrini. O Tiago. O Tiago. Sequestrado. Meus bandidos ficaram com Luísa e Antônio. Eles estavam comendo miojo e quinderão. Polini. Naquele dia os bandidos nunca tinham comido miojo. Nem quinderão. Os bandidos tendiam um cheiro bom e viram o miojo quinderão na poltrona do cinema. Os bandidos soltaram todos e ficaram com o miojo quinderão. E um dos bandidos disseram com Luísa. Antônio, graças a vocês vou parar de matar as pessoas e vou começar a roubar miojo quinderão. Os cinco amigos saíram do cinema e puderam voltar. A vida dos gritos. São os estados. Eles ficaram com medo e não foram mais ao cinema. Viveram felizes para sempre e Samara casou com Antônio que amou muito ele. Aplausos